Deixe eu ser como eu sou Se quiserem me ternar não deixem Deixem me exercer minha loucura e paz O que eu nasci vai ser maluco e te fazer a tradução Do que eu ser eu como a louca do que eu ser maluco e sangue e pão Porque eu nasci pra ser maluco e te fazer a tradução Porque é ser um maluco, porque é ser maluco, sangue e pão Deixa eu ser como eu sou Se quiserem me ternar não deixem Deixem me exercer a minha loucura e paz Se quiserem me ternar não deixem Deixem me exercer a minha loucura e paz Porque eu nasci pra ser maluco e te fazer a tradução Porque é ser um maluco, porque é ser maluco, sangue e pão Porque eu nasci pra ser maluco e te fazer a tradução Porque é ser um maluco, porque é ser maluco, sangue e pão Liberdade acima de tudo De bem com a vida, de bem com o mundo Liberdade acima de tudo Se quiserem me internar não deixem Deixem me exercer minha loucura em paz Se quiserem me internar não deixem Deixem me exercer minha loucura em paz Porque eu nasci pra ser um maluco E te fazer a tradução Porque ser um maluco Porque ser um maluco Porque eu nasci pra ser um maluco E te fazer a tradução Porque ser um maluco Porque ser um maluco Porque ser um maluco E te fazer a tradução E te fazer a tradução Que ser um maluco E te fazer a tradução E te fazer a tradução Que ser um maluco E te fazer a tradução 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 Do tempo dispare, vem pro mar, joga as mãos pro ar Tira o poder do mal pra alegria reinar Será que dá pra mudar? Sei lá, amanhã eu vejo isso Eu só levo da vida o que eu vivo Eu vivo da vida que eu levo Eu só levo da vida o que eu vivo Eu vivo da vida que eu levo Amo meu Brasil, mas hoje tem bairro Sinceramente, libero a mente É tudo, tudo que eu quero Libera a mente, hoje tem baile 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 Levo da minha vida o que eu vivo Modernamente, sem risco Vivo da vida louca que eu levo E os meus parceiros por perto Levo da minha vida o que eu vivo Eu libero a mente, sobrevivo Vivo na vida louca, Rogério São os meus parceiros por perto Eu só levo da vida o que eu vivo Consciente, pensamento moderno Vou pro baile liberar os sentidos E essa doida vida louca que eu levo E essa doida vida louca que eu levo Vai, Evandro Rouba-tuba de sempre, como antigamente Tênis velho, desarmado, livre E vivendo a mesma mente Libera a mente, hoje tem baile Joga as mãos pro ar Libera a mente, hoje tem baile Pra alegria reinado Libera a mente, hoje tem baile Demorou Libera a mente, hoje tem baile Libera a mente, hoje tem baile Libera a mente, hoje tem baile A CIDADE NO BRASIL